Olá meus amigos do canal do Fio de Limeira aqui ó Vou dar uma dica pra você que tá querendo arrumar seguidores né Mas não vai por mim não hein Seguidores é bom aquele que é inscrito no seu canal dos vídeos que você faz Mas se você tá reclamando que não tem seguidores Olha só que seguidores bom aqui ó Olha só ó Chegou aqui pra descansar Tô acompanhando Ó Vou dar até um zoom aqui ó Tá até com mel ali ó Essa meia Europa Isso aqui é perigoso hein Não mexa com isso porque isso é que nem cutucar o diabo com a varacuta É bom, é bom o doce, o mel, a doçura, a cera Mas não mexa com a natureza Porque se ela voroçar e atacar Além de atacar você pode atacar muita gente Esse daqui eu vou ter que arrumar uma pessoa pra vir tirar daqui Porque eu não vou mexer com ela não ó Olha que coisa linda tem até mel já ó Faz que um mês, mês e meio tá aqui Já dá pra reparar ó Já tem até farro de mel ali ó É a abelha Europa Ó que beleza hein É o fio de limeira aqui ó Sempre mostrando as coisas boas que tem pra vocês Mas isso aqui ó Tem umas par de abelha ali Nada nada tem umas duas, três mil Já pensou se arrumar um dois, três mil seguidor atrás de você aí ó E eu não quero não Falou meus amigos Ah, você não é inscrito no meu canal? Aproveita e se inscreva aí Comenta, compartilha, dê aquele like Ajuda a gente Que é simplesmente o mês de ajudar a gente É dando um like aí comentando Porque o YouTube entende que você gostou do vídeo Falou meus amigos Até o próximo vídeo E aí